Olá, cliente máxima! Chegamos com as novidades de maio. Vamos conferir? O Max Pedido está recheado de melhorias para potencializar suas ações comerciais. E a primeira delas é a apresentação do preço final do item diretamente na listagem de produtos durante a navegação. Esse preço é calculado a partir do preço que aparece na tela de negociação e considera questões como preço fixo, desconto, acréscimos e impostos. A segunda novidade do Max Pedido é que agora é possível cadastrar um documento em formato PDF no aplicativo. É possível acessar esse documento facilmente em detalhes do cliente, durante a criação do pedido ou de maneira automática no início do pedido. Agora, as vendas com agrupamento de embalagens na campanha de desconto MQT ficaram mais fáceis. Afinal, a visualização de produtos com múltiplas embalagens foi simplificada ao listar os itens nas campanhas de desconto, sem precisar exibir um registro para cada embalagem. O Max Pedido conta com a listagem de produtos com filtros flutuantes, refinando a pesquisa com menos cliques. Foram incluídos filtros flutuantes de departamento, sessão, categoria, subcategoria e marca, diretamente na listagem de produtos na aba tabela. O pedido de venda também está com uma melhoria. A novidade é que agora é possível enviar um pedido complementar a um pedido já enviado para o RP, sem precisar editar o pedido. O Max Pharma trouxe uma dupla de atualizações para o seu negócio. A primeira delas é que a funcionalidade duplicar pedidos pode ser ocultada quando o vendedor não tiver permissão para realizar essa ação. A segunda novidade é a validação do parâmetro que mostra as informações de última compra do produto. Daí, quando o parâmetro estiver desativado, os dados de última compra não são mostrados na tela de negociação. Sua logística de entregas vai ficar ainda mais simples com as novidades nas nossas soluções. O Max Motorista está, literalmente, com meia dúzia de melhorias para você ter uma operação cada vez mais assertiva. Vamos conferir? A primeira atualização é que agora é possível receber PIX de todas as notas fiscais durante a entrega. Ou seja, quando o método de pagamento for via PIX, o motorista pode compartilhar um só link de pagamento para todas as NFs de uma entrega e ter mais agilidade. Para que os motoristas não percam nenhuma atualização, o Max Motorista agora tem notificações PIX através do aplicativo. Assim, os motoristas são automaticamente comunicados sobre os carregamentos que eles são responsáveis, recebendo comunicações sempre que houver alguma mudança no carregamento. Engenhar os canhotos ficou ainda mais fácil. Na hora de registrar a foto do canhoto, é possível selecionar apenas a área específica da imagem que contém o canhoto e fazer o recorte, eliminando informações desnecessárias. As coordenadas de entrega passaram por uma manutenção e atualização com o parâmetro Permitir a atualização de coordenadas do cliente. Quando esse parâmetro estiver ativado, os motoristas podem atualizar as coordenadas de entrega diretamente no aplicativo. O relatório de geolocalização Entregas vs Clientes ficou mais flexível com a possibilidade de filtragem do raio. Assim, é possível que o usuário defina o raio máximo em quilômetros de um cliente e exporte essas informações para o Excel. E agora, os motoristas podem visualizar os carregamentos montados que ainda não foram faturados diretamente no aplicativo. Para utilizar essa funcionalidade, basta habilitar o parâmetro Exibir Romaneios com Carregamentos Montados. O Max Routerizador também trouxe uma gama de otimizações para sua logística. A primeira delas é a possibilidade de agendar entregas de pedidos, especificando data e hora de entrega no sistema. Assim, durante a routerização, o sistema vai dar prioridade aos pedidos com agendamento, para que essas demandas sejam cumpridas com pontualidade. E os motoristas também vão poder visualizar os agendamentos para que eles consigam fazer melhor gestão do tempo. O mapa de entregas conta com a opção Ordenar Entregas, que permite mais flexibilidade para classificar as entregas, seja por maior ou menor valor, peso e volume. Após essa seleção, a sequência das entregas é ajustada de acordo com o agrupamento de cidades, bairros e praças. O relatório Resumo de Montagem tem agora o filtro de Filial, que permite que os usuários tenham visualização de análise de dados mais eficaz. Além disso, esse mesmo campo também está disponível na geração do relatório em formatos Excel e PDF. A montagem de carregamentos ficou mais fácil com o novo filtro Frete de Espaço, que define a busca de informações na pré-carga. Agora é possível selecionar várias opções de frete. Grátis, terceirizado, próprio CIF, próprio FOB, nenhum, CIF e FOB. Após essa filtragem, as preferências ficam salvas em cache do navegador para simplificar as consultas futuras. Para flexibilizar o embarque e atender as necessidades dos clientes que seguem a mesma sequência do embarque de entregas, foi criado o parâmetro sequência de montagem igual a sequência de entrega. Assim, ao ativar esse parâmetro e salvar o carregamento no máximo utilizador, a ordem de montagem será automaticamente ajustada para corresponder à sequência de entrega. E você também tem mais agilidade na montagem de carregamento. Ao posicionar o cursor sobre o pin do cliente na pré-carga, será exibido um pop-up com informações importantes, como código de cliente, razão social, nome fantasia, praça e valor total da entrega. Essa adição visa facilitar o acesso rápido a detalhes relevantes durante o processo de carregamento. Essas foram as novidades de maio. Espero que você já comece a aproveitá-las. Até mês que vem!